Olha, estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Planejamento do Piauí, o Osman Filipe. Eu tô sorrindo aqui porque a gente tava conversando antes sobre o Piauí Pop. E o secretário teve um desafio complicado, porque como ele é pai de criança, de bebê... Não, é. É na criança, não. É na criança, é. É... Porque a criança tem um horário ali de acordar. Então, de olho no Piauí Pop e de olho no horário. No sábado foi complicado, né? No sábado, né? No sábado foi complicado. Sexta o senhor foi até mais... Não, no sábado ele deu uma folga, ele dormiu até umas sete e meia, mas no domingo ele acordou cedo. Quer dizer, a sua ainda, na sexta, deu pro senhor esticar um pouquinho? Porque ela acordou mais tarde, né? No sábado. Uns 45 a mais de sono, tendo chegado em casa umas três horas. Agora no sábado, domingo, foi um negócio complicado. Foi, foi, foi. Não, mas ele é gente boa, deu pra ajustar. Aí você tem que fazer aquele esquema, sai pra fazer supermercado, você fica em atividade que é pro sono não chegar, né? Em permanente atividade. Você não pode esquecer um minuto, porque a questão chega e aí acabou. Mas sua avaliação, o governador foi também, o governador, inclusive, com você na entrevista, falando da importância do evento, falando, inclusive, incentivando, né? Outros, outros eventos semelhantes, porque não só mexe com a economia local, coloca Teresina no calendário de eventos de rock, de pop rock do Brasil. E o governador esteve, boa parte da equipe também. Enfim, é um evento importante, né? Pro estado do Piauí, né, secretário? Olha, é muito importante, para aproveitar para parabenizar publicamente, né, os organizadores, na pessoa da Daniela Cunha, um arrojo grande, assim, uma estrutura que não deve nada a nenhum outro grande evento nacional, assim, todo mundo que eu encontrei elogiando a estrutura, a segurança, né? O resgate do Albertão, né? Porque eu acho que isso é muito importante, é uma praça esportiva que é muito pouco utilizada e que merece a atenção da nossa sociedade. A segurança foi fundamental. E uma coisa que até falei hoje com a Daniela e falei com o nosso secretário de Segurança, Chico Lucas, eu recebi dois depoimentos de pessoas ali da região da Jerusalém, São José da Costa Rica e da Vila da Paz, do resgate que isso trouxe para aquela região, especialmente porque é uma região que hoje tem problemas, né, relativamente graves com a questão do tráfico de drogas, do encaminhamento da juventude, então, assim, resgatou um pouco a autoestima daquela população, né, e cria, e isso eu disse textualmente para o Chico, cria uma responsabilidade nossa, enquanto governo estadual, de estar mais presente e de fazer pelas comunidades da cidade de Teresina coisas tão importantes quanto aquela. E muita gente da própria comunidade, né, teve a oportunidade de trabalhar, né, de uma maneira ou de outra, né, na estrutura, então, eu fiquei muito satisfeito, espero que se repita, sei das dificuldades que há, quer dizer, mas, assim, sobre todos os aspectos, um passo muito importante, né, do ponto de vista do resgate de um festival que tem, fazia 14 anos que não havia, né. É, eu cobri três como repórter, três, em 2004, enfim, lembro, tem um bozo, mas quando era no Jockey Club ainda, a última edição foi no Atlantic City, inclusive a Rita Lee, a Rita Lee esteve lá na última edição. Pois é, aí você imagina, assim, né, quer dizer, Atlantic City, Jockey, 14 anos depois, você leva para o Albertão, um gigante, eu estive lá, uma semana antes, né, quando eu olhei o campo, olhei, assim, ainda a estrutura de palco montada, meu Deus do céu, eu fiquei muito orgulhoso da questão, do empreendedorismo, da capacidade de fazer, revela muita capacidade de fazer do empresário piauiense, muito importante o apoio incondicional do governador Rafael Fonteles, né, acho que tem um legado importante para a gente pensar. e, obviamente... E, para não falar, né, das coisas, assim, que você já mencionou, né, do desenvolvimento econômico, hotéis cheios, né, o giro de recursos que está no Estado, do país e tal. Agora, secretário, só para encerrar ação do P.I. Pop, nossa, assim, se o senhor for mais novo, isso é pouca coisa, né, nós somos na... Eu tenho 5, 3. Ah, eu tenho 4, 8, então, né, de grande da mesma geração. Da nossa geração ali, ficou aquele gostinho dos paralamas, né, que todo mundo estava... É, um infortúnio, um infortúnio, né. É, um infortúnio e tal. Agora, sobrou biquíni e, acho que o senhor curtiu muito bem, santa de sá, né? É, gostei muito da santa de sá, até do Paulo Ricardo. Ah, e do Paulo Ricardo também, exatamente, Paulo Ricardo. Agora, o do biquíni cavadão foi... Não, o biquíni... Não, o biquíni é sempre... O biquíni é... Gente de Santa Catarina, né, e houve um momento muito especial, né, com o vocalista do biquíni cavadão lançando o momento do livro. Então, assim, houve, para além de toda a ambiência bem estruturada, né, do Piauí Pop, ele deixou um legado na área de educação, de inovação, que merece a gente prestar atenção. Secretário, vamos falar agora do plano plurianual. O nome é... A gente está falando de 2024, 2027, né? E o nome... Quando a gente fala plano plurianual, às vezes, quem nos acompanha, fica ali... O que significa plano plurianual? E aí, nós estamos não só recebendo um secretário de governo, o secretário de planejamento, mas um professor também, que... Abusando dentro da sua didática, para a gente fazer aqui uma explicação do que significa para as pessoas entenderem, de fato, o plano plurianual. Na realidade, o plano é uma ótima pergunta, quer dizer, o plano plurianual, ele é como se fosse a peça-mãe do planejamento do setor público, tanto no nível federal, estadual e municipal. Ele é realizado, ele é votado a cada primeiro ano da administração, de uma determinada administração, e ele tem vigência pelos quatro anos seguintes. Portanto, pelos três últimos anos daquela administração e o primeiro da administração seguinte. Então, um exemplo claro, nós estamos finalizando a execução do PPA, que foi votado em 2019 ainda na gestão do agora-ministro Wellington Dias. Então, você vai fazendo ajustes ao longo do tempo, mas ele determina, desse ponto de vista de médio prazo, quais são as principais prioridades e diretrizes da gestão e onde vai ser alocado esse recurso. O plano plurianual é dele que saem, mais adiante, as leis orçamentárias anuais. Então, tem sempre um... Você vai ao plano plurianual, volta para a lei orçamentária e assim você vai fazendo sucessivamente. que o senhor falou do plano plurianual, ele é votado no início de cada gestão, até ele tem vigência até o primeiro ano da gestão seguinte, mas a LDO é anual. É, a LDO e o plano... Desculpa, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, elas são anuais. Mas, por exemplo, no caso do Estado do Piauí, a Assembleia deve estar votando agora, antes do recesso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. Mas ela pode ser modificada no segundo semestre em função do plano plurianual. É como se a lei brasileira determinasse que o primeiro ano da gestão é o ano de planejamento daquilo que se segue nos outros quatro anos, nos quatro anos seguintes. E como é o processo de planejamento e de montagem do plano plurianual? Olha, é um processo relativamente complexo. Nós iniciamos final de maio, início de junho, então nós tivemos conversas internas com todos os órgãos da administração estadual ao longo do mês de junho. Como se trata de Estado, nós também precisamos conversar e fizemos reuniões com o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual e a Defessoria Pública, que são, digamos assim, a maioria deles poderes, e tem seus orçamentos próprios, suas estruturas próprias que precisam constar dentro do plano plurianual. Hoje, agora à noite, a partir das 19, 18 e 30, nós vamos ter a abertura digamos assim, do momento participativo do plano. Nós estamos trazendo pessoas, representantes dos 12 territórios estaduais, então tem uma abrangência estadual. Todos hoje? É, na realidade, sim, nós vamos ter o evento que se inicia agora à noite, segue durante todo o dia de amanhã até a quarta-feira, meio-dia. Hoje, é uma abertura mais solene em que nós devemos ter um posicionamento, digamos, inclusive do governador Rafael, sobre as principais diretrizes, conversando com toda a população representativa do Estado, e amanhã nós teremos oficinas. E aí, essas oficinas fazem o quê? Elas determinam as prioridades. O plano está estruturado em pelo menos oito grandes programas. Então, você tem programa na área de educação, de saúde, de segurança pública, desenvolvimento econômico, na área de meio ambiente, na área de redução das desigualdades sociais, na área de gestão por resultado. Então, assim, essas áreas vão ser objeto de discussão. Eu gosto de dizer o seguinte, nós somos, o Estado do Piauí é dividido em 12 territórios de desenvolvimento para fins do planejamento. Quem mora em Parnaíba e quem mora, por exemplo, em Baixa Grande do Ribeiro, ou Corrente, ou Picos, ou Guaribas, mora no mesmo Estado, mas, obviamente, tem condições de prioridades muito diferentes. Vamos lá, você tem, até do ponto de vista de meio ambiente, você tem o semiárido, você tem o cerrado, você tem aqui o território dos cocais, você tem a região litorânea, quer dizer, são atividades econômicas distintas, são prioridades distintas e é isso que a gente quer dessas oficinas, que cada representante desse território, dentro desse conjunto de ações que de uma maneira ou de outra foi votado em praça pública no ano passado, ele determine qual é a sua prioridade. Porque o senhor falou votado em praça pública, é bom destacar que o plano plurianual tem, e no caso do governador Rafael Fonteles, que é um governador extremamente técnico, esse plano plurianual ele é, digamos, uma espécie, claro, com algumas mudanças, mas uma espécie concretização da plataforma de campanha. É exatamente isso, a realidade, assim, ele surge desse momento democrático maior que é o período eleitoral, que é a plataforma de campanha, todos os candidatos são obrigados inclusive a registrar no Tribunal Regional Eleitoral as suas plataformas de campanha, os organismos de imprensa, os organismos de controle do próprio Estado, os órgãos de controle do próprio Estado, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Contraladoria Geral da União, quer dizer, verificam isso e há outros, quer dizer, você tem, digamos, órgãos de imprensa que tem o site, colocam lá o plano de governo e lá no final da gestão dizem quantos por cento daquele plano de governo foi cumprido ou não. Aliás, normalmente é feito isso. Exatamente, é uma medida do respeito do gestor em relação àquilo que foi, obviamente que isso foi quebrado na pandemia e que ninguém esperava que fosse tudo parar num ano, mas no geral esse é o procedimento. E como você disse, o governador Rafael Fonteles tem declinado muito fortemente a sua diretriz de que o plano de governo seja seguido por todos nós, secretários, que lhe somos peça-chave no sentido de auxílio na condução da administração e, obviamente, essa é a matéria-prima do plano plurianual e aí o que a gente vai fazer é escutar justamente essas diferenças. Novamente, Parnaíba, Picos, Floriano, Baixa Grande do Ribeiro, Guaribas, Pajeú do Piauí, Bonfim do Piauí tem percepções diferentes das prioridades que esse conjunto de ações traz para as suas vidas em termos de melhoria. Aí nós temos uma... Claro, o plano de governo apresentado pelo então candidato a governador Rafael Fonteles como o próprio candidato disso na época foi elaborado com base foi feito com técnicos mas também com base na população ouvindo associações ouvindo entidades que representavam a população. De acordo com as oficinas secretário pode haver alguma mudança? Na realidade sim o que consta do plano de governo até porque passou pelo escrutínio da população como um todo fica lá mas tem sempre alguma ausência tem sempre alguma modificação de circunstância tem sempre algo novo que pode ser acrescentado e é por isso que esse momento de participação social é tão relevante porque para nós gestores a escuta da população é algo fundamental para que a gente possa acertar naquilo que está fazendo e principalmente levar os benefícios e os serviços que a população tanto espera e tanto cobra de cada um de nós enquanto gestor. O que é que a gente pode apresentar é uma peça não é uma peça tão simples afinal de contas é um planejamento até o primeiro ano da próxima gestão então é uma peça complexa mas em resumo o que é que a gente pode apresentar para quem nos acompanha de novidade pode se esperar do plano plurianual olha tem em termos de prioridade os caminhos as prioridades tem um ponto muito relevante que é a questão da transformação digital acho que essa é uma das principais metas está na visão de futuro do governo e a questão da redução de desigualdade que passa pela reestruturação digamos assim do ensino médio no estado do Piauí na perspectiva do tempo integral e do ensino profissionalizante o governador vem dizendo isso de maneira reiterada todas as viagens que ele faz ele visita escolas leva o nosso secretário Washington Bandeira para o acompanhando faz inaugurações quando é possível visita as obras então a educação é algo é um pilar fundamental e aí você tem a área de desenvolvimento econômico lembrando sempre que o governo tem uma meta usada de gerar 80 mil novas oportunidades de emprego e renda nos quatro anos então essa é uma área também muito significativa e obviamente aí você tem eu estou colocando essas três digamos assim como ponta de lança a questão de transformação digital na ponta para a nossa juventude a questão de educação essa questão do emprego para todas as pessoas de todas as idades isso é fundamental para cada um de nós mas obviamente a gente não esquece da saúde que é um serviço essencial básico muito reclamado pela população de todo o estado a questão da justiça mencionei aqui o papel fundamental para o sucesso de uma iniciativa como o Piauí Pop a sensação de segurança que e aí obviamente que tem a ver com o trabalho e a capacidade de gestão do nosso secretário Chico Lucas e obviamente a determinação do governador Rafael Fonteles e essa transformação digital que o senhor fala é uma transformação digital que ela é muito ampla quer dizer quando a gente fala muita gente pensa que transformação digital ali é simplesmente computador, internet não é uma transformação nos serviços na educação na saúde é um tipo de transformação que atinge todas as áreas de governo é para onde o mundo segue inevitavelmente hoje a gente depende cada vez mais da tecnologia para as mínimas coisas e o governo lançou nesse primeiro semestre o Golfe PI Empresas hoje é possível um empreendedor abrir empresa dependendo do nível de complexidade basicamente sem presença física em nenhum dos órgãos envolvidos nesse processo de abrir uma empresa estamos planejando a CEPLAN e a ETIP a empresa de tecnologia antiga ATI o Golfe Piauí Cidadão são os serviços são os serviços trazer cada vez mais os serviços para a mão marcação de consultas análise quer dizer o histórico escolar de um aluno tirar uma carteira de motorista naquela parte que não é necessário alguns exames são obrigatórios você ter a presença mas implantar uma política que o governador Rafael Fontelli chama de cidadão-centrismo ou seja fazer com que a administração pública olhe para as necessidades do cidadão e traga essas necessidades para próximo dele para que ele tenha uma vida mais facilitada e se sinta melhor diante das exigências que de uma maneira ou de outra o estado é obrigado a fazer em relação a cada um de nós Secretário o governador tem falado aliás o governador fala de vários assuntos e primeiro tivemos aquela viagem a primeira viagem acho que interessante para a Estônia a primeira viagem internacional do governador que foi visando essa plataforma de tecnologia para entender melhor o funcionamento e trazer esse modelo para o estado do Piauí e aí nós tivemos a outra viagem já com foco na produção do hidrogênio verde que é a questão da energia limpa e a questão também da geração de emprego de renda desenvolvimento do estado ele assim o próprio ministro ele ficou fascinado quando conversou com o governador com tudo que foi planejado ao mesmo tempo você tem transformação de já eu não lembro exatamente o número mas o secretário quando ele esteve aqui na semana passada ele trouxe exatamente os dados mas várias escolas já foram transformadas em escolas de tempo integral tem esse planejamento até 2025 do governador de todas as escolas isso custa dinheiro isso custa capacitação mais funcionários então se a gente a gente olha algo mais digamos que é um pouco distante da população que é o hidrogênio verde então você tem um nível de trabalho aí você vai lá para o básico que é a questão da educação no meio dessa história também tem um projeto da ligação a produção de grãos lá do sul do Piauí multimodal exatamente multimodal até chegar no porto então são muitas frentes secretário ao mesmo tempo e não são frentes baratas é na realidade a gente tem se preparado do ponto de vista fiscal o governador tem plena o governador Rafael tem plena consciência de que sem equilíbrio fiscal você não realiza do ponto de vista dos projetos de educação existem os recursos até por conta do Fundeb e aumentar o quantitativo de escolas de tempo integral na realidade aumenta a parcela do Estado no financiamento do Fundeb para os alunos então isso tem um nível de sustentabilidade bem interessante no caso do hidrogênio verde é a atração de investimentos privados o Estado tem que fazer face a infraestrutura e no caso do multimodal o governador tem se empenhado aliás no caso do multimodal e das energias renováveis é uma pauta individual do governador ele lidera pessoalmente essas questões então eu não tenho a menor dúvida de que ao longo desses quatro anos a gente vai fazer um processo de mudança da estrutura econômica do Estado muito forte a partir da sua base educacional mas buscando também esses investimentos de ponta de vez que é uma oportunidade mundial a questão energética do fim do uso de combustíveis fósseis é hoje é uma pauta mundial nas próximas duas ou três décadas carro a gasolina e óleo diesel vai ser uma raridade vai ser tudo ou combustível ou combustível tipo álcool ou elétricos carros elétricos e isso pela primeira vez coloca o Piauí numa dianteira importante nós já temos uma dianteira tanto em energia fotovoltaica solar quanto eólica os alimentos seguem a mesma tendência cada vez mais orgânico o senhor falou sobre tecnologia eu terminei um curso agora mas um curso para jornalistas para ferramentas que os jornalistas precisam usar estou só porque é incrível fiquei fascinado fazia tempo eu nem fascinava com uma situação como aquela de inteligência artificial para são algumas ferramentas que foram lançadas para jornalistas para serem aplicadas usando inteligência artificial eu fiquei fascinado com aquela história eu digo não é possível cada aula que era dada quando o professor ia dizer ó agora nós vamos mostrar como essa situação pode ser traduzida pela inteligência artificial se você precisar disso a inteligência artificial vai lhe dar isso e isso antes ele mostrou eu dizia é mentira é impossível aí você batia eu digo não, não pode aí quando você pega as ferramentas e começa a utilizar secretário para mim era como se fosse uma criança pegando um brinquedo quer dizer isso eu estou falando de uma pessoa com 48 anos de idade 29 anos de profissão e dá essa sensação você imagina isso para quem já nasceu nesse meio é assim essa fronteira da quarta revolução industrial ela é bem desafiadora encanta ela é desafiadora para o setor público porque à medida que ela cria novas oportunidades inclusive de eficiência no trabalho ela desemprega algumas profissões mais mecânicas o jornalista pelo menos vai precisar de alguém para falar alguma coisa tem que ter sua vontade mas assim pode pegar aquele só de ter uma daqui a pouco você tem aquele tem uma empresa aí da magazine que usa uma boneca ninguém vai assistir uma boneca falando uma boneca não tem credibilidade tem que ter alguém lá para falar então não funciona mas torna o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e assim aquelas ações mais rotineiras que exigem pouca capacidade você muda o nome da pessoa o CPF você tem o documento pronto isso vai ser feito de maneira muito mais objetiva e rápida 24 horas por dia 7 dias por semana pela inteligência artificial eu estou dizendo isso porque assim normalmente o governo a gente já convive com isso e às vezes não percebe eu digo isso porque às vezes muitos governos assumem e tratam logo às vezes até na campanha dizer olha o governo da saúde o governo que vai investir em um mandato voltado para a educação o que não se registrou no caso do governo do Rafael Fontes quer dizer ele tem falado de diversas áreas é mas mas tem esse foco se torna o desafio ainda maior é tem assim concretamente tem esse foco da transformação digital da questão da redução de desigualdades como eu falei e a questão especialmente através do emprego e a questão do meio ambiente e essa essa oportunidade histórica que a gente tem das energias de produção de energias renováveis pode mudar o Piauí de patamar inclusive do ponto de vista internacional secretário e sobre orçamento popular orçamento participativo que por enquanto tem Teresina e Parnaíba eu vi uma declaração do senhor falando que ficou surpresa inclusive apesar de Teresina e de Parnaíba em especial quer dizer ter sido a primeira vez que aconteceu então até que houve uma participação considerável como é que está o planejamento para os próximos e a aposta de outras cidades serem incluídas é nós estamos ainda terminamos a primeira fase que foi a fase de cadastramento essa declaração eu dei justamente porque ele é um processo todo digital né isso não demoraria muito mais e cria uma nova cultura né nós estamos avaliando as propostas agora no dia 25 de julho a gente deve né dizer quais entidades e quais propostas foram validadas e do dia 1º ao dia 18 de agosto vai se dar a votação dessas propostas então nós estamos digamos numa segunda fase que é mais interna tivemos até 16 de junho a primeira fase que é a fase de cadastramento das entidades foi onde né a gente teve uma resposta muito positiva da população né da representação dessa população através das lideranças comunitárias esperamos ter uma uma resposta bastante positiva também em agosto quando da votação das propostas e assim da parte do governador intenção de ampliar esse processo mas devemos tomar essa decisão agora né no transcurso desse segundo semestre do ano a partir inclusive dos resultados de votação devo confessar assim o digital foi uma ajuda enorme mas ainda representa desafios muito importantes para determinadas comunidades então a gente precisa pensar nisso obviamente que tem que acelerar essa transição e a gente tem que pensar nessa expansão né em função inclusive da experiência piloto que estamos tendo agora no dois principais municípios desse eixo digital desse trabalho do eixo digital com crianças jovens justamente para que as futuras gerações não passem com essa geração é nós estamos na geração da transição para que não ocorra essa dificuldade eu me acho uma pessoa relativamente antenada né e assim estou atrás de um curso de inteligência artificial para eu entender a potencialidade nós estamos nós temos digamos um rança analógica ainda mas vamos tentando mudar né eu sou daqueles que ainda gostam do papel eu também gostou do escrever agora para encerrar secretário o senhor é do PSB o senhor é do PSB e o PSB sofreu agora uma mudança no comando agora é o ex-deputado federal Rodrigo Martins e o senhor já conversou com o presidente novo presidente sobre a questão da estruturação do partido principalmente no interior do estado e obviamente o partido vai integrar a base do governador Rafael Fonteles certamente nós conversamos na semana passada acho que terça quarta-feira da semana passada há um interesse nosso em manter do partido eu digo eu também estou na direção estadual além da municipal de Terezinha há interesse pleno do partido não tem nenhuma razão para deixar de fazer parte da base do governador Rafael Fonteles temos nos movimentado no sentido de fazer alguns contatos em relação a chapa proporcional aqui na cidade de Terezinha e em outros locais então assim é um processo de construção e da minha parte da parte do Rodrigo Martins do presidente Rodrigo Martins estamos alinhados secretário obrigado pela participação e a gente vai acompanhar esse trabalho da confecção digamos do plano plurianual de ouvir a população enfim o resultado final desse trabalho que como o senhor disse é fundamental é a peça mãe do governo porque é um planejamento a longo prazo obrigado sou eu quem agradece sempre a oportunidade obrigado uma boa semana para nós é verdade a próxima semana